Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6 horas e 36 minutos. O Albert chega aí com as principais ocorrências registradas neste final de semana, feriadão prolongado aqui em Três Lagos. Albert, bom dia pra você e quais são os destaques nesta manhã de terça-feira? Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Uma excelente semana aí pra todo o nosso público, né, pra toda a nossa audiência aí que tá assistindo aqui o nosso RCN Notícias nessa manhã de terça-feira. Pois é, final de semana prolongado, tivemos aí algumas ocorrências no setor policial, destacando aí na última sexta-feira, porque a Polícia Civil, Ana, prendeu em flagrante um homem pelos crimes de agressão, injúria e também importunação sexual. Isso aconteceu na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, os agentes da segunda delegacia de polícia estavam ali em inteligências no bairro Jardim Alvorada. quando foram acionados ali por populares. Chegando no local, ô Ana, e aí o que aconteceu, né, o pessoal da polícia chegou até o local, encontraram aí uma mulher, né, essa vítima aí, em proteção aí, e aí acabaram capturando aí o autor. Solicitaram o apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher, que estava em averiguação de outra, né, de outra denúncia. Aí o autor e a vítima estavam na residência quando ele passou a mão no corpo dessa mulher, ô Ana. E aí, diante da negativa, ele desperiu um tapa no rosto dessa mulher, acabou xingando ela. Ele foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher, a Dan, né, pelos policiais, onde foi autuado e encaminhado às celas da DEPAC, né, onde aguardou aí, né, a disposição aí da justiça. Portanto, aí, mais um caso de violência doméstica que aconteceu aí no fim de semana. Infelizmente, né, Ana, toda semana a gente se depara com esses casos aqui em Três Lagoas, mas a Dan tá aí, né, tá aí de prontidão, tá aí pronto, né, pra dar todo o apoio, toda a assistência a essas mulheres que vêm sofrendo, infelizmente, violência, né, violência doméstica aí de seus companheiros, Ana Cristina.